Fala pessoal, Roberto Pedraça trazendo hoje pra vocês aqui duas dicas de olhos pra você poder dormir bem, dormir rápido, dormir tranquilo a noite inteira. Mas, antes de eu explicar que olhos são esses, tudo que eu peço é que você tenha paciência, porque é muito importante que eu explique por que esses olhos funcionam tão bem assim e vão te ajudar a dormir bem. Então se você quer realmente tirar o máximo proveito desse vídeo, eu preciso que você assista desde agora até o final. E pra mostrar que você está comprometido, já vai deixando seu like aí embaixo e vamos que vamos. Não sei nem se eu me aprendi ainda, sou Roberto Pedraça, tá? E eu gosto muito de ajudar as pessoas aí a achar atalhos para conquistar os seus objetivos. No caso, vou te ajudar aqui a dormir melhor da forma mais fácil possível. E antes de mais nada, deixa eu dizer então por que esses olhos são tão bons assim. Porque o nosso cérebro humano, ele está embutido em uma programação. E essa programação, toda hora que você recebe, toda hora que você vê um gatilho, então o que é que o seu cérebro, né? Um gatilho, gente, é que ele desencadeia uma reação. Então, um gatilho pode ser sentir aquele cheiro de carne assando. Isso é um gatilho para você começar a salivar e o seu estômago começar a roncar. Um bolo, a mesma coisa. Você começa a salivar e o seu estômago começa a arrancar. A arrancar, não. A roncar. Por quê? Porque isso é um gatilho. Então, da mesma forma, plantas, elas também têm certos gatilhos. E esses gatilhos causam algumas reações no nosso corpo. O nosso corpo, ele já tem a capacidade de começar a dormir naturalmente, entendeu? Então, isso tudo que nós estamos fazendo é achar uma coisa que já está dentro de nós para nos ajudar a dormir mais rápido. E aí você deve estar se perguntando, Roberto, então a única forma de dormir mais rápido é usando esses gatilhos? Não. Você pode também usar uma coisa, uma estratégia que eu chamo de pilares do sono. Se você estiver interessado em saber quais são os pilares do sono para você ter uma boa noite de sono todas as noites, tem uma ótima notícia para você. Tem um curso gratuito aí, totalmente gratuito, 100% gratuito, embaixo, para você dar uma acessada. E aí você vê aí os pilares do sono para você acertar esses pilares e ter uma boa noite de sono todas as noites. Mas então, já que você está aqui para saber dos óleos que vão te ajudar a dormir melhor ainda, eu vou te mostrar aqui dois dos óleos que eu uso e que eu recomendo. Existem vários, vários e vários, mas eu acho que esses dois aqui são os mais potentes. Primeiro de tudo, é... não sei qual é que eu... eu vou falar primeiro o clássico. O clássico que eu já recomendei outras vezes aqui no canal é o óleo de lavanda. Por que o óleo de lavanda é tão bom assim? Porque o óleo de lavanda, ele tem uma propriedade que ajuda a usar o gatilho da liberação do GABA. O GABA, para quem não sabe, é um neurotransmissor que ele promove o relaxamento e o bem-estar. Se você quiser saber como você pode soltar, assim, produzir mais GABA, tem o vídeo aqui. É só clicar no card. E o outro que eu acho maravilhoso, agora vamos para o outro, que eu acho maravilhoso também, principalmente, isso daí eu já recomendei para pessoas que têm costume de roncar, dormir com a boca aberta. Então, eu gosto muito desse daqui, que é o óleo de hortelã. No caso aqui, em inglês é peppermint, eu acho que é menta ou hortelã, por favor, me corrija aí embaixo. Eu acho que eu acredito que seja hortelã, porque o óleo de hortelã, ele tem propriedades anti-inflamatórias. Então, quando você cheira, você consegue aí desinflamar suas vidas aéreas e vai te ajudar a respirar melhor durante a noite. Você vai estar mais relaxado e isso vai te ajudar a estar mais tranquilo e mais sossegado. Mas, Roberto, eu como ele é estúpido, não tem problema, tem vídeo aqui em cima também. Aqui em cima não, aqui no canal, mas aí você clica em um dos cards aí em cima ou na descrição, aí embaixo. Beleza? Então, esses são os dois olhos que eu tenho para você. Mas antes de você ir embora, tudo que eu peço é se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Compartilhe para o pessoal estar dormindo e sossegado de forma natural e fácil. E também fique à vontade para fazer pedidos de vídeos aqui no canal. Estou muito feliz de te ajudar, quero trazer mais vídeos como esse para você. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau.